Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Hoje a gente vai fazer uma primeira análise da distribuição DIP 15.10. Como todo mundo sabe, eu sempre recomendo para quem está iniciando no Linux, o DIP, o Ubuntu, o Manjaro ou o Linux Mint. Para mim são as quatro distribuições top para quem está iniciando no mundo Linux, que dá para você se virar somente através da interface gráfica, sendo uma ótima escolha para quem está vindo no Mac OS ou do Windows 10. Então você vai ver que o sistema é muito fácil, muito fluido, muito tranquilo de se utilizar. Uma das grandes novidades dessa versão do DIP é a mudança do gestor de janelas, que antes era o DIP WM, o gestor de janelas, e agora passa a ser o... Ele está utilizando agora o K-Win. K-Win que é uma evolução do K-WM, que é o gestor de janelas também, que é o motor aí do ambiente KDE Plasma. Então tem essa diferença. Eu percebi alguns problemas na gestão de janelas, principalmente de programas que não são escritos em QT. Então você vai notar algumas diferenças e eu mostro para vocês alguns probleminhas que eu encontrei. Por exemplo, redimensionar janelas. É um problema que eu estou tendo aqui para redimensionar janelas. Mas isso eu tenho certeza que com atualizações e rapidamente essas questões serão resolvidas. E eu já mostro para você como a gente pode resolver isso, por exemplo, redimensionar uma janela do Chrome. Então aproveitando aqui, eu vou abrir aqui o Chrome e falar para vocês que hoje é o último dia da nossa promoção de todos os meus cursos no site certificaçãonet.br, que hoje são 17 cursos, mais os próximos cursos gravados. Acesso é vitalício. Uma vez que você comprou é para sempre. É uma única parcela. Está saindo o valor de R$60,00 via depósito bancário ou R$75,00 no cartão aí pelo Pacto Seguro. R$60,00 você pode fazer transferência, doc, TED, online aí. Ou depositar em qualquer agência da caixa ou lotérica. São 17 cursos completos. Tem curso para caramba aí. Curso de FireEquip e Table, gerenciamento de rede com os ABICs, introdução ao Linux. Então se você não sabe nada de Linux, vai do básico aqui. Vai começar lá no módulo 1, inclusive falando de DIPEN. E vai o módulo 2, já começa em servidores, Debian. E depois tem o módulo só para servidores, que é o módulo 8. Que fala aqui de Samba, Apache, tem Docker, tem um monte de coisa aí para vocês verem. Então é só entrar aí no site certificaçãonet.br. Qualquer dúvida, só vir embaixo de cada módulo aqui. Clica a informação sobre esse curso, que explica mais sobre o que vai ter lá dentro do curso quando você comprar o pacote. Beleza? Então vamos lá, vamos conhecer mais esse grande sistema operacional. Primeira coisa, eu vou tirar aqui a minha câmera, para que não atrapalhe nessa experiência que a gente vai ter. Então, tudo novo aqui o sistema. Como eu disse, eu praticamente acabei de instalar o sistema operacional. A gente vai conhecer tudo o que ele tem aí a nos oferecer. Primeira grande mudança aqui, que eu percebi visualmente, não grande mudança, uma mudança simples, mas que é interessante. É quando você vem aqui com o botão direito, agora você tem uma atral de mesclagem automática. E você tem aqui as opções, como por exemplo, papel de parede protetor de tela. Eu tenho a opção de criar slideshow. Então eu criei slideshow, que pode ser mostrado em um minuto, cinco minutos. Eu coloquei aqui a cada uma hora, trocar aqui meu wallpaper. Então é uma mudança interessante aí. Sempre o conjunto de wallpaper é muito bonito do Dipping, né? Eu gosto bastante do conjunto que ele oferece. E agora você tem essa opção aí de você trocar esse papel de parede a cada uma hora e fazer esse tipo de configuração. Então isso é bem interessante, é uma mudança bacana. Como sempre, o sistema vem cada vez mais fazendo alterações significativas no desktop, agradando cada vez mais o usuário. A barra ainda tem as possibilidades de você deixar no modelo Fashion, né? Que é a barra que lembra mais o ambiente MacOS e tudo mais. E você também tem a opção de deixar no modelo Eficiente. Que aí no modelo Eficiente é o modelo, por exemplo, que eu trabalho, que você tem a barra tamanho total aqui. E eu gosto assim porque eu tenho acesso melhor aqui às aplicações que eu vou utilizar. O lançador, o conjunto de ícones do lançador foi melhorado. Então a gente consegue ver os ícones, o ambiente ficou mais claro, ficou mais nítido pra você ver. Tá mais bonito aqui pra você lançar as aplicações. Você também pode diminuir o lançador pra ter um menuzinho menor, né? Eu, por padrão, tô deixando pra trabalhar com o menu grandão. Assim como você pode escolher aqui do lado, colocar as categorias pra você achar mais rápido o que você precisa. Mas o lançador, enfim, eu achei que tá muito, muito bacana de trabalhar aqui. Essa questão de mesclagem que eu acabei de mostrar, olha que interessante. Se você tem aqui ícones na tela, eu vou criar aqui alguns documentos. Eu criei um documento de texto, uma planilha, uma apresentação e vou criar aqui um texto puro. Como tudo isso traz documento de texto, você vem aqui na opção mesclar automaticamente, ele vai criar um diretório e dentro do diretório ele cria atalho para as aplicações que você tem. Se você tiver aplicações de vídeo, ele vai fazer a mesma coisa com as aplicações de vídeo. Quando você deleta, ele automaticamente vai deletar esse atalho aqui. Se você tiver vídeo e tal, ele vai pegar todos os seus ícones da tela de trabalho e vai mesclar de uma maneira automática. Você pode organizar os ícones e tudo mais. Então, é uma mudança simples, porém interessante, que foi feita no sistema. O sistema, ele trabalha com a base Debian, não é a base Ubuntu. Então, trabalhando com a base Debian, nós temos softwares mais estáveis, o que significa que a estabilidade do sistema operacional melhorou. Porém, por exemplo, a versão do kernel é uma versão estável que funciona, uma versão segura, mas ainda é o kernel 4.15, não é a versão nova do kernel 5.0. Provavelmente, no vídeo que eu fizer de pós-instalação, eu vou atualizar o kernel, porque no meu hardware... Significa que todo mundo precisa fazer? Não. No meu hardware, funcionou muito melhor o sistema operacional... Eita! Funcionou muito melhor o sistema operacional com o kernel 5 do que com o kernel 4.15. Então, no meu caso, eu fiz essa escolha de trocar o kernel, tá? Mas, possa ser que para você não tenha essa vantagem. Então, no próximo vídeo de pós-instalação, provavelmente eu vou fazer a atualização do kernel aí do DIP. Ok? Então, fechando aqui essa parte, vamos entrar agora na parte de configuração. Então, entrando aqui na configuração do sistema operacional, nós temos aqui... Não mudou muita coisa, então aqui tem ainda a seção de contas, né? Onde a gente faz a configuração dos usuários, trocar avatar, modificar nome, colocar senha. Você tem as opções de login automático, né? Se quer logar sem senha também, é possível fazer essa opção. Aqui nós temos a configuração de monitor. Então, esse painel de controle, ele é muito simples de se utilizar. Qualquer usuário vindo do Windows ou do Mac OS não vai sentir nenhuma dificuldade de utilizar. Nós temos aqui a configuração para colocar os aplicativos padrão. Inclusive, eu mudei aqui o meu para o VLC. Eu instalei também o VLC. Eu não gosto muito aqui do aplicativo de vídeo, do DIP. O VLC tem mais plugins, tem mais formatos, suporta mais formatos. A opção bacana aqui também é a transparência, que você pode automaticamente mudar. Se você não gosta de transparência e você fica fácil aqui, só você alterar aqui. Tema também, você tem a opção de tema claro e tema escuro. O conjunto de ícones está bem bacana, que é o DIP padrão. Você pode também escolher outros tipos de ícones aí no sistema que está disponível. Efeitos de janela. Desabilitando o efeito de janela, você já ganha um desempenho muito mais rápido. Só que não tem tanta graça. Acabei de desabilitar o efeito de janela. Não fica tão bacana o sistema operacional quanto quando a gente tem o efeito de janela. Está bonito ainda, funcional, claro. Não é feio esse cinza aqui. Ficou bacana. Só que com o efeito de janela eu acho que fica bem mais bonito, né? Porque aí você tem a sua opção de transparência. Fica muito mais legal o sistema. Configuração de rede está bem bacana aqui para você fazer as configurações da rede, assim como você desejar. Temos aqui as opções de alto-falante, controle, as opções de efeito sonoro. Agora você pode escolher o efeito sonoro por categoria. Então se você quer, por exemplo, agora acabou de me assustar quando veio uma notificação. Então posso desabilitar o efeito da notificação. Não quero efeito de notificação aqui. Efeito ao iniciar e desligar. Posso deixar aqui, não tem problema para mim. Sai essa notificação que assustou na hora que tocou ali, né? Então já vamos desabilitar ela. Sincronizar aqui o relógio. Se você quer que o relógio seja automático. Você vê que as configurações são bem simples. O monitor será suspenso nunca. Não quero que nunca desligue. Às vezes estou assistindo um filme, Netflix. Não quero que o monitor desliga. Se é necessário para quando voltar, né? Então é muito fácil aqui as configurações. Qualquer usuário que esteja vindo do Windows ou Mac não vai ter nenhuma dificuldade em fazer as configurações aqui no painel de controle. E aqui dá para a gente ver a versão 15.10. A configuração aqui de memória, de disco, que eu tenho no sistema operacional. Beleza? Então não teve muitas mudanças aqui no painel de controle das versões anteriores. A questão de softwares que vem por padrão, eu sempre elogio bastante. Eu acho que o conjunto de softwares é o ideal para qualquer usuário desktop e vem com Google Chrome. Já o navegador Google Chrome. Isso não vem em outras distribuições. Às vezes até pela questão de licença de software. Como por exemplo, aqui a gente já tem o WPS, que não é um software open source, apesar de ser gratuito. Mas aqui a gente tem a opção do Chrome, temos a opção do Thunderbird, que é um excelente gestor de e-mail. Para mim é a melhor opção hoje, gestor de e-mail. O Google Chrome, na minha opinião, é o melhor navegador que a gente tem hoje. Você tem aqui, só não vem o VLC, tá? Ele tem um player de música, tem um gravador de voz, gravador de tela. Apesar desse gravador de tela eu não gostar muito, porque não tem a possibilidade, por exemplo, de áudio ainda. Como o Simple Screen Record dá para fazer edição de mudar o tipo de formato. Então eu gosto mais do Simple Screen Record. A opção de captura de tela, que é muito bacana, esse software de captura de tela, com a opção de editar, escrever, colocar setas e tudo mais. O WPS já está vindo na última versão aqui do WPS. Deixa eu até abrir ele aqui, inclusive. Então aí também, bem bacana. Opa, não está abrindo aqui, está carregando aqui. Eu sou meio acelerado. Carregou aqui, deixou puxar para cá. Carregou no meu outro monitor, carregou duas vezes. Então aqui o WPS, já está na versão nova, 2019. Ok. Deixa eu ver aqui. As configurações de idioma, depois tem que instalar o pacote de idioma do WPS. Depois eu deixo aí, no próximo vídeo pós-instalação eu faço isso. Então eu mostro como que a gente coloca em português aqui. Vem aqui com o leitor de PDF, com o software de app Store, para você instalar mais softwares. Monitor de sistema, que eu acho bem bacana esse monitor de sistema. Inclusive eu vou até favoritar ele aqui, adicionar no doc. Opa. Deixa eu colocar ele aqui, no doc. Enviar para doc. Deixa ele aqui. Que é um monitorzinho de sistema bacana, né? Mostra os processos que estão, as aplicações, a utilização de memória. A memória tem uma utilização de memória razoável. Então o sistema está bem rápido, tá? Essa mudança, claro, a gente não vamos dizer que o desempenho ficou muito melhor. Até porque eu não senti tanta diferença assim, se comparado às versões anteriores. Porém, pode ver, o consumo de RAM está até um pouco alto, né? 2 GB de RAM. Mas vale lembrar que eu estou com um software de gravação, eu estou com um navegador Chrome com várias janelas aqui. Deve ter umas 7 janelas abertas aqui no outro monitor. E então isso que acaba pesando bastante. Mas o sistema ficou em torno de 500, 600 MB. Ficou em 600 MB pós-boot, tá? Sem as aplicações abertas. Lembrando que, por ser um sistema operacional moderno, isso daqui está dentro do aceitável. 600 MB pós-boot. Então nós temos aqui o gestor de pacotes, aqui uma introdução para quem está iniciando aqui no sistema. Uma visão multitarefa, onde a gente pode adicionar mais ambientes de tarefa ao sistema. Então aí você pode trabalhar com mais janelas. Inclusive eu vou colocar isso daqui também na doc, para que eu tenha acesso aqui a mais ambientes de janelas. Bem bacana isso, né? Vou deixar aqui também no cantinho, para a gente conseguir. E ver a opção aqui da área de trabalho também, eu vou enviar aqui para a minha doc também. Claro que depois a gente faz todo um processo de pós-instalação, para que todo mundo veja como eu configuro o meu sistema operacional. Bom, o que eu tenho a dizer aqui dessa análise, primeira análise, né? Uma análise mais superficial do sistema. O que eu posso colocar aqui como consideração minha pessoal? Olha, o sistema está rápido, na minha opinião, né? Pós-boot 600 MB está bacana. Não tive nenhum tipo de travamento. Aliás, eu tive alguns probleminhas, como eu disse, mas se trata aqui de redirecionamento. Então quando, por exemplo, aqui eu estou com o navegador do Google Chrome, não está aparecendo aqui para me redimensionar quando eu estou com as opções ativas, ó. Eu não consigo redimensionar, que é aumentar o tamanho, uma ferramenta que eu utilizo bastante. Eu sempre redimensiono as janelas para ajustar aqui. Então dá para você vir com o botão do lado direito, vir aqui em mais ação e colocar resize. Aí aparece, ó, para você redimensionar. Só que se você não fizer isso, você não consegue redimensionar. Então foi algo que eu detectei aí, tá? Eu tenho que vir... Eu acredito que isso vai ser resolvido em breve. Estou até travado aqui a opção de remanejar aqui. Acredito que isso vai ser resolvido em breve. Então se você abrir outra aqui que ele destrava. Mas tem essa questão que eu acabei percebendo aí no sistema, tá? Isso não acontece, por exemplo, com os softwares nativos. Aí, ó, programa nativo você tem aqui normal, ó, como gestor de arquivos e tudo mais. Isso acontece com alguns softwares, como, por exemplo, aqui o próprio Simplice Screen Record que eu estou gravando agora, ó. Ele já não tem a opção. Aí eu teria que vir aqui, mais ação aqui e escolher o resize. A mesma coisa com o X, né, o programa que eu estou gravando aqui, ó, também não consigo. Então é uma coisa que eu detectei aí nessa versão. Fora isso, eu não detectei mais nenhum bug, eu não senti nenhum outro problema que eu achasse que fosse grande aí pra comentar com vocês. E o sistema tá fluido, tá funcionando, sem nenhum problema a mais. Em breve eu faço o vídeo de pós-instalação do sistema operacional, né, conforme eu utilizo e aí eu gravo pra vocês pra mostrar. Então, galera, pra finalizar aqui, lembrem-se que hoje é o último dia aí da nossa promoção de todos os meus cursos por apenas R$60,00. Hoje é o último dia lá pra você fazer transferência bancária, então corre. Acesse aí certificação.net.br e não deixa essa oportunidade passar, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos! Tchau! Tchau! Tchau!